Fala rapaziada do meu canal motoboyfilmador.pt, boa tarde moçada Aí gente, vou levar vocês ali agora pra conhecer a autoescola Império É a autoescola Império aqui do Amial rapaziada É na cidade do Porto E eu quero levar vocês lá pra conhecer lá o seu Jorge Conhecer lá o seu Coelho O seu Jorge é o responsável pela autoescola O seu Coelho é o meu instrutor de caminhão rapaziada Eu tirei carteira de caminhão e vamos lá saber quanto é que ganha um instrutor de caminhão Vamos saber quanto é que custa pra tirar a carta de caminhão Alguns detalhes da autoescola, quanto é que fica pra tirar carteira de goto Umas coisinhas assim desse gênero, entendeu moçada? Vamos que vamos, a autoescola é aqui Que é a autoescola Império Eu vou pegar umas informaçãozinhas básicas, básicas pra vocês lá, tem noção Falou gente, vamos que vamos Já agora, pra mim não esquecer Eu já vou falar o telefone pra vocês da autoescola, entendeu? O telefone da autoescola moçada é 228-321-046 É aqui ó, é a autoescola Império Onde é que eu tirei carteira de caminhão em 2015 moçada? Essa carteira eu não tirei agora não, eu tirei em 2015 Vamos que vamos Rapaziada, vamos dar uma subidinha lá em cima lá Vou mostrar pra vocês aqui a entrada da autoescola Como pode ver Quem chegar aqui já sabe como é que funciona É só subir essas escadinhas aqui E a gente já tá chegando aqui na autoescola Essa aqui é a entrada da autoescola, rapaziada Aqui o seu Jorge fica aqui Nessa parte aqui inicial da autoescola Aqui tem a sala de espera O pessoal fica aqui esperando Até o instrutor chegar O pessoal chegar E é isso moçada Aqui é a entrada Agora eu vou esperar o seu Jorge lá Pra vir conversar com ele um pouquinho Pra nós pegar algumas informações aqui sobre Como tirar carteira, quanto é Todas as informações possíveis É isso rapaziada, vamos esperar um pouquinho Fala rapaziada do meu canal Vou te apresentar aqui o meu instrutor aqui Seu coelho, gente boa demais É o que me deu ajuda aqui pra tirar a carteira, rapaziada No caminhão Vou apresentar pra vocês aqui o caminhão que eu tirei carteira E olha, se não fosse a ajuda dele eu não conseguia passar não Passei de primeira, foi difícil Foi, mas conseguia, não é? É verdade Daí o seu coelho aí Quem quiser tirar a carteira aqui de pesado aqui na autoescola Império É só procurar o seu coelho aí Que ele que é o que dá a formação pra gente aí na parte do pesado Vou mostrar pra vocês aí o tamanho do caminhão Que a gente chama de caminhão, sabe? Sim, sim Olha aí o tamanho do caminhão, pessoal E esse aqui é só uma parte Porque esse aqui no caso é a pessoa que vai tirar somente de Quando eu tiro aqui Categoria C Categoria C, nesse caso Se for tirar com a outra parte de trás Que é o trator, né? Que você fala Não, o reboco O reboco Com a outra parte de trás com o reboco A que eu tirei Aí é a categoria C mais E C mais E, pessoal Aqui chama C mais E Vou mostrar o caminhão por dentro pra vocês aí Vê aí por dentro Vou dar uma entrada no caminhão aqui Só pra mostrar pra vocês Esse aqui é o mesmo sistema que eu fiz entrevista com o pessoal lá, hein? É só nas escadinhas Opa Olha o caminhãozinho por dentro como é que é, moçada Olha aí Esse é diferente, né? Da outra escola, é pra vocês verem Não tem aquela parte aí do Da cama, não tem nada Tem aqui a parte Quando a gente vai fazer o exame de rua O O meu instrutor O seu coelho veio aqui, né? Ali vai o examinador O que é que é o examinador aqui? Vai sentado nessa cadeirinha Que não chama examinador, né? É o seu engenheiro Aqui chama o seu engenheiro Ele vai sentado ali E eu vou aqui de bobeirinha Aqui, ó Só Só conduzindo aqui A máquina aqui, rapaziada Essa aqui é a máquina que eu tirei carteira, moçada Vamos que vamos trocar uma ideia ali com o instrutor ali O seu coelho, deixa eu te fazer uma pergunta E esse Audi aí, esse carro da autoescola Você sabe falar um pouco sobre esse carro aí pra nós aí? Assim, essa condução bacana vir aí pra o pessoal tirar carteira Como é que é? É muito bom É um pouco grande para a instrução É grandinho, mas está se aportar muito bem Está aportar bem, né? Isso aí, né? Aí pessoal, olha o carrinho aí que vocês vão aprender a dirigir Esse aí, ó Esse Audizinho aí E esse caminhãozinho aqui, Odisson Só fazer uma pergunta E em questão de motor de cilindrada Qual que é esse aí? Eu só tenho 11 mil e tal de cilindrada 11 mil e tal de cilindrada Sim E esse quando eu tirei E tem 320 cavalos 320 cavalos? E no caso, quando eu tirei a carteira em logo Tirei com o reboque Nesse caso, eles me perguntaram Até quanta sonelada aqui é mesmo? Eu já tinha esquecido de falar pra eles Tem umas São 20 toneladas, né? Está bom para isso Está aqui desse lado É isso, rapaziada Esse que eu tirei é 19 toneladas Pois é, está aqui, ó E depois tenho Tanto o caminhão mais o reboque Mais ou menos 40 toneladas 40 toneladas, né? Pois é E no dia que eu fiz aquele dia Que eu fiz o exame lá Foi difícil Foi o quê? 40 minutos de exame, né? Foi difícil Mas consegui, né? Não, deu mais Não, deu 40 Deu, acho que uns 45 minutos lá Que deu mais ou menos Mas é isso, olha Era só para apresentar o caminhão Que eu tirei a carteira para o pessoal aqui O pessoal já sabe aí E agora eu vou lhe conversar um pouco Com o seu Jorge Falou, rapaziada Fala, minha gente Vou apresentar para vocês aqui O responsável aqui pela alta escola Aqui Império do Amial O seu Jorge E aí, seu Jorge Boa tarde, boa tarde Tudo bem? Como é que está o senhor? Boa tarde, senhor Carlos Noé Como está o senhor Tavol? Tudo bem? Um grande amigo O senhor Carlos Noé É isso aí, seu Jorge E eu prezo muito Ô, seu Jorge É o seguinte É Meus inscritos no meu canal aqui Do Motoboy Filmador Muito bem Eles têm muita curiosidade Para saber como é que funcionam As coisas aqui em Portugal E eu falei assim Tem uma pessoa melhor para me conversar Que é o seu Jorge Obrigado Ô, seu Jorge É o seguinte Eles estão querendo saber Como é que faz para tirar Carteira de motocicleta O valor Eles querem saber o valor Quanto tempo que tira Se o senhor puder dar uma resumida Para nós aí O motociclo Então é o termo que se aplica Aqui em Portugal E o preço final Dessa carga de condição Que é com tudo incluído São 400 euros 400 euros, né? Exatamente E outra coisa Eles estão fazendo a pergunta Que tem pessoas que têm Carta de carta B Pode conduzir até 125 cilindradas, né? Sim, portanto A lei de facto permite Que a pessoa que tenha A categoria B Que conduza o motociclo Até os 125 centímetros cúbicos Desde que tenha idade igual Ou superior a 25 anos A 25 anos, né? 25 anos Ah, tá E para tirar E aquelas motos 50 cilindradas Como é que faz para tirar A licença para ela? Eles querem saber sobre licença Ah, isso aí Portanto É um processo à parte Que eu penso que Em escolas Aqui no Porto Em nenhuma Existirá Portanto É exigido Ou é pessoa obrigada A ir ao IMT mesmo Ah, pessoa ir ao IMT mesmo E esse exame é efetuado Ah, então Já percebi Então Nesse caso É só o IMT, né? Outra pergunta Que eles me fizeram também É Quanto é que fica Para tirar a carteira De caminhão De pesado Só o de pesado E depois eu quero saber De pesado Mais o O reboque Mais o reboque Então é assim O pesado Isto aqui está Portanto Definido Por letras O pesado É categoria C E o preço São 675 euros 675? Exatamente E depois Com o reboque? E depois Em seguida Logo Então a pessoa Obterá O de C Mais é 630 euros 630? Exatamente Ah, ok Ok E para tirar Carro ligeiro Eles querem saber O preço também Para tirar a carteira De carro ligeiro Portanto A carta O preço é De 600 euros 600 euros? Exatamente Nós imigrantes Quando vem aqui Para poder tirar a carteira Qual é a documentação Necessária Que o senhor exige Para a gente iniciar As aulas Ou estudar Como é que exige? Muito bem A lei Portanto A exigência Que faz É que tenha Um documento De residência Ao título De residência Exato Então a gente Tendo título de residência Vem aqui Já começa a estudar logo Exatamente É inscrito Portanto E a hipótese Logo em seguida De começar a receber As pedidas aulas Ah Eu estava falando Para os meus inscritos Enquanto eles não conseguem A residência Eles podem também Estudar em casa Eles podem vir aqui Comprar um livro Sim Comprar um livro Você também tem um pendrive Não tem? Temos sim Depois eu vou querer ver A pendrive Para mostrar para eles Que eu estava explicando Para eles Enquanto eles não se legalizam Eles podem estar estudando em casa Muito bem Quando legalizar Vem aqui para a escola E vem estudar E escrevem-se E assistem às respectivas aulas Já assistem Quer mostrar a sala para nós aí A sala de aula é essa aqui Casa L Computadores aqui Portanto O sistema Onde existem os testes Que são portanto os que existem no IMB Exame Portanto aqui também um outro Exatamente E ali à frente um outro Que é o referente ao instrutor Ah esse aqui o instrutor fica aqui dando aula aqui Exatamente E os alunos ficam todos aí Ah exatamente E assim Ah esse aí que tem aqui Ele fica aqui com essas perguntas Do segurança rodoviária né Cá nós temos ainda portanto um quadro Ah esse quadro aqui né Este aqui assim Tem até um projetor aqui Para vocês projetar imagem né Que projeta imagens dos testes de toda Portanto a matéria do código de estrada Ah a matéria do código de estrada todo né Está vendo aqui Você tem aqui já alguns símbolos aí né Que faz parte da autoescola né Tem tudo aqui Exatamente E aqui também que dá a formação também Para os condutores de Nesse caso de pesado É aqui também É aqui que faz a parte da mecânica Não A mecânica é portanto A sala é uma outra sala individual Que fica embaixo ao fundo Ah que fica embaixo ao fundo né Exatamente Se quiser eu ia mostrá-la Ah pode mostrar? Aqui meu segundo Ah então vamos lá Então vamos lá Vê com o pessoal Que é muito curioso Esse quer ver tudo Então 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 o seu Jorge O que é o espaço então Da parte da mecânica Para quem tira para pesado né Exatamente Este espaço aqui Como eu há um perigo indiquei Portanto tem as pessoas Que tiram a parte técnica Que é o pesado A letra C Em que é É obrigatório por lei A pessoa Assistir as aulas de mecânica A sala é esta Então o material de idade Aqui todo Computador igual De apoio ao em si E ao material de idade Portanto é exigido Esse é o material Que vocês ensinam Todas as espécies dos motores Exatamente Sobre parte aqui Tudo eletrônica Tudo 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 Ah bacana Vocês tem aqui Um motor aqui Já próprio É funcionário em plena Está tudo aqui Exatamente Olha bacana Gostei E as categorias Você sabe Só para eles entenderem As categorias aqui São B B Depois tem a categoria De autocarro Que é Começa da primeira Só para eles entenderem Em A Motociclo Sim B Automóveis ligeiros C Pesados De mercadorias C mais E É o pesado Com rebote E a D Que é O pesado De passageiros Pesado De passageiros Exatamente Ô Sr. Jorge Não vou incomodar mais não Mas vou fazer só a última pergunta A pessoa O CAM A pessoa que tem que tirar o CAM Que é a licença Que é a licença do Para poder trabalhar com mercadoria O CAM As pessoas que têm E é importante A carta de C a D Ou C mais M É exigido Que façam E é obrigatório Que façam No CAM Como as iniciais Dizem CAM É um certificado De aptidão Dos motoristas As pessoas que pretendam Exercer É exigido Que o façam Exato E isso faz Na IMT Ou na ACP Há portanto Organismos Há vários O ano do curso É feito O exame É exigido Que seja feito No IMT No IMT Exatamente Mas estuda aqui Na autoescola Tudo aqui Não possuímos o CAM Ah não No caso do CAM Pois Já percebeu O CAM Não O CAM Que não estuda Aqui Não Não Agora Só mais a última pergunta Então Um instrutor Aqui em Portugal Só por uma base Para eles terem noção Quanto é que ganha Um instrutor aqui Porque eu sei Que lá Não dá equivalência Para Portugal Quem é instrutor No Brasil Chega aqui Não consegue Trabalhar aqui De instrutor Já fui lá No IMT Me formar Exatamente Aí eles tem que fazer Um curso fora Que eu não sei onde é Mas tem que fazer um curso E quanto que fica Quando é que fica Quanto é que ganha Um instrutor aqui em Portugal O ordenado Um salário Por lei De um instrutor Acondará Os 750 Ia aos menos Mais ou menos 750 Ah Então é pouco mais Do que o ordenado mínimo O ordenado mínimo É 580 É pouco mais Do que o ordenado mínimo Não estou perguntando Porque no Brasil Um instrutor lá Ganha 2, 3 salários mínimos Lá Aqui não Aqui ganha um pouquinho Mais do que o ordenado mínimo Né O ordenado Portanto Por lei É isso Ah Olha Eu já não vou incomodar O senhor Marnon Vou agradecer pela atenção Que o senhor teve Com nós aqui Do canal Rapaziada Ele deu uma informação Bacana pra gente Muito obrigado É a autoescola Império Já passei o telefone Pra eles no início do vídeo Muito obrigado Rapaziada Um abraço pra todo mundo aí Vamos que vamos Rapaziada Gostou das informações aí É isso moçada É É Igual eu tava falando ali Nossa Um instrutor Estrutor de De pesado Um instrutor de autoescola Aqui Ganha 750 euros Moçada Ele explicou que depende Alguns ganham uma comissão Ganham um dinheirinho a mais Outro a menos Mas pode chegar no máximo No máximo 850 900 é muito Mas 850 É moçada Igual eu falei Algumas categorias aqui De Categoria não Algumas profissão aqui Motoboy tá na frente Motoboy tá na frente De Dezenas de profissão Em questão financeira Que motoboy ganha muito mais Entendeu moçada É isso Ó gente Eu vou deixar uma mensagem Pra vocês aqui Uma mensagenzinha Que eu aprendi Essa mensagem E vou passar pra vocês Vou tentar parar aqui Vou passar essa mensagem Pra vocês Deixa eu ver aqui O local que eu posso parar aqui Que é rápido 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 mesmo Que o vídeo ficou longo O cara da autoescola lá Foi gente boa Explicou detalhe pro detalhe Já ficou longo Então não vou me enrolar não Vamos que vamos Rapaziada É o seguinte Igual Igual eu tava comentando Outro dia aí Sobre É Que eu sou rico E comentando aí Sobre motoboy milionário E eu vejo que tem muita gente Criticando motoboy milionário Essas pessoas É porque são pessoas Que não pensam diferente São pessoas que tão acostumadas Sabe aquele tipo de pessoa Assim olha Onde a vaca vai O boi vai atrás Aquelas pessoas que Que pensam assim Olha Olha um ceguinho Guiando o outro Os dois vão cair no buraco É mais ou menos assim Essas pessoas Não tem uma mentalidade De crescer Uma mentalidade criativa Entendeu Então vou fazer uma brincadeira Aqui pra vocês entenderem Pera aí Vamos que vamos Rapaziada Olha esse círculo aqui Vamos ver se dá pra ver Não sei se vai dar pra ver Melhor aí no papel Tá vendo aqui ó Eu fiz uma folhinha Com um círculo Tá entendendo É o seguinte Um sábio entregou Uma folha pra cada pessoa Né E disse pra fazer um desenho Dentro do círculo Falou faça um desenho Aqui dentro do círculo Ainda colocou Ainda fez um rabisco Assim Igual eu tô fazendo aqui ó Fez um rabisco Fez esse círculo Que tá aqui ó O círculo E fez um rabisco E fez um rabisco no meio Pra todo mundo Fazer dentro do círculo Ok Ele entregou uma folha Pra um advogado Entregou uma folha Pra um juiz Entregou uma folha Pra um engenheiro Entregou uma folha Pra um trabalhador Entregou uma folha Pra um motoboy Entregou uma folha Para um padre Entregou uma folha Para um político E no fim Entregou uma folha Para uma criança Entendeu moçada O que que acontece É Todos eles fizeram Um desenho Todos eles fizeram Um desenho Tudo muito bacana E Até o engenheiro Até o próprio engenheiro Ele fez um O engenheiro fez um desenho Espetacular Ele fez um desenho De uma casa De dois andares Com piscina Tudo Ficou lindo lindo Mas No finalzinho do projeto Do engenheiro Tinha uma chaminé A chaminé ficou assim Um quadradinho assim ó A chaminé ficou um pouco fora Moçada Olha aqui pra você ver a chaminé Não sei se vai dar pra ver na folha A chaminé ficou um pouquinho Fora do quadrado Nossa Tem que ver O engenheiro Marcou uma reunião Pediu desculpa Foi lá Arrumou aquilo E tal Só porque ele saiu um pouquinho Fora do círculo Tá entendendo Aí o engenheiro consertou aquilo E saiu um pouco fora do círculo O engenheiro Fez Fez um barulho danado E pediu desculpa Deus e o mundo Por causa disso Então rapaziada Esse círculo Aqui ó Esse círculo aqui É o seguinte Significa No modo de dizer Significa O governo O governo Mandando na gente Significa Como é que eu posso Falar pra você O círculo Familiar Significa Que por exemplo Algum Círculo Religioso Significa Muita coisa Que Às vezes Impede você De fazer Alguma coisa Fora do círculo Um exemplo De todo mundo Que fez o desenho De todos esses Que fez o desenho Que eu falei os nomes Todo mundo Fez o desenho Imagina que aqui É o desenho De cada um Todas as folhas E teve um Teve um cara doido Que fez o desenho Fora da folha Olha o desenho Que ele fez Fez um rabisco Fora da folha Olha pra você ver O que ele fez Não sei se vai dar Pra vocês ver Deixa eu ver Que essa folha Vim pra cá Pra cá Tá vendo o rabisco Que ele fez Fora do círculo Então Quem é que fez Esse rabisco Fora do círculo E não desenhou Dentro do círculo A criança E depois disso tudo Ele foi dar nota O sábio foi dar nota Pra todas as pessoas E deu a nota 10 pra criança Ok Passou Deu 10 pra criança E deu Algumas notas Inferiores Pra todos E pra criança Deu a nota 10 E deu um ok Que Um exemplo Ele foi o mais A criança foi a mais sábia Vamos andando agora Isso foi o exemplo A criança foi Mais sábia De todas Por que que a criança Foi mais sábia Porque a criança Ela desenhou Da maneira intuitiva dela Ela desenhou Pra fora Do círculo Ela não A criança Ela não tem vergonha A criança não tem Aquela coisa Que nos adultos Fica com medo Do que os outros Vão pensar Então é isso gente A gente tem que pensar Como Pensar E agir Como um adulto Mas As vezes temos que ter Um pensamento De criança Um pensamento Sem vergonha Um pensamento Que leva a gente Fazer coisas Fora do círculo Fora do círculo Que é uma coisa Fica incomodada Boa tarde pra todo mundo E força nos seus projetos É isso aí pessoal Lá fica você Eu tô querendo já Também está gravando o som Lá está gravando Gravar o som também Ou é só filmagem mesmo Só filmagem Só filmagem Só filmagem Só filmagem O som não Não A crinha aqui é difícil Vamos lá Puxa pra direita Da direita Sim Vamos sair pra outra estrada Sim Um baixo pra verbo Já chega? Bota mais uma Sim E o trânsito já ficou ruim Depois passa pra via do meio É Pra via do meio Sim Aí pessoal Zerei a prova Olha a máquina aí Foi difícil Mas consegui Tá aí Tá aí a menina Quebra um carrinho Turismo Olha o tamanho da máquina Vambora É isso aí galera Provado Vamos lá Vamos lá Subir Vamos embora Olha lá os pés Olha lá os pés Olha lá os pés E é bem fixe Olha aí Olha aí Vamos ver Isto aqui Isto aqui é seu pão Olha pra aqui Ah eu não Cara eu quero arrancar Esse muro fora Você é comigo Olha a traseira Passou bem Se fosse comigo Eu arrancava uma tampa no carro Aí MPT aí Vai pra lá Meu irmão TÁ 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 Amém. É isso aí galera.